O locutor Cuiabano Lima é um dos coordenadores do partido Aliança pelo Brasil, criado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele, juntamente com o apoio de outros parceiros de Barretos, estão colendo assinaturas para o reconhecimento do partido, que precisa de quase 500 mil assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, os apoiadores conseguiram mais de 500 assinaturas com firma reconhecida em Barretos em dois dias de ações que aconteceram na Praça Francisco Barreto. Lembrando que não é filiação. As pessoas confundem apoiamento com filiação. O partido ainda não existe. Nós estamos apoiando, é uma ficha de apoiamento para a criação do partido Aliança pelo Brasil, que nós precisamos coletar 500 mil assinaturas através dessas fichas. Depois que o partido fique pronto, aprovado pelo TRE, pelo TSE, se tem um CNPJ desse partido, aí sim nós vamos partir no segundo momento para as filiações em todo o Brasil, aí sim para candidatos que pleitam, aí que querem ter um sonho de ser o vereador ou o prefeito, né, para disputa eleitoral. Então, por enquanto, é só apoiamento, não é filiação. A meta dos coordenadores do partido Aliança pelo Brasil, diretora de Barretos, é colher até 1.500 assinaturas em fichas iguais a essa. E deixamos aberto em praça pública agora, né, de uma maneira muito espontânea, para que as pessoas passassem ali, porque, como é necessário o reconhecimento da assinatura, a gente já preenchia essa ficha, entregava pronta para a pessoa, ela já ia nos cartórios ali próximos e reconhecia essa assinatura e já devolvia para a gente que a gente vai enviar todas as fichas no final da campanha toda para Brasília. A gente espera aqui em Barretos captar pelo menos, assim, umas de 1.000 a 1.500 assinaturas. Eu acho que já é um bom número para mostrar a nossa cara aqui em relação ao carinho que o presidente tem por Barretos. Nós já atingimos 35% da meta do Brasil. Das quase 500 mil assinaturas, já tem 35% efetivada aí em nove estados. Então, acho que Barretos, a gente tem essa meta aí de 1.500 assinaturas por aí. Já é um número bem razoável para a gente mostrar que a gente está ajudando também o país e ajudando todo o carinho que o presidente da República externou a gente em relação às suas visitas e ao que a gente quer fazer pela cidade de Barretos. Uma nova ação denominada Dia A de Apoiamento à Sigla está prevista para acontecer no quinto dia útil de fevereiro na Praça Francisco Barreto. Os interessados devem livrar documentos pessoais e número do CEP da rua em que reside. Nós devemos fazer agora no começo de, próximo ali do quinto, dia útil agora de fevereiro, dia 7, dia 6, dia 7, a gente está pensando nessa data para voltar ali na Praça Francisco Barreto, no mesmo local, na 18, do lado da Catedral, pela rua 18. Então, a gente quer voltar a fazer essas ações. Aí está lá um backdrop montado, um banner do Aliança pelo Brasil, o que eu achei muito legal. e a criança, a família, tirava foto no banner. Então, assim, é um partido da família, é um partido que um presidente que acredita na família. Então, a gente conta com você, porque tem que se levar o CPF, o número, o título de eleitor e o CEP da sua rua. Tem alguns documentos ali, você tira a sua dúvida. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Facebook oficial www.facebook.com barra Aliança pelo Brasil Barretos ou ainda pelo telefone WhatsApp 179-8174-0417 ou ainda 988-01-7510. A gente vai estar divulgando nas redes sociais, vamos também estar informando todos vocês da imprensa, da mídia e a gente precisa dessas assinaturas e mostrar que Barretos existe lá nesse futuro partido que vai dar muitas alegrias para o Brasil. Até o momento, o Aliança pelo Brasil conseguiu quase 300 mil assinaturas em todo o país.